Saudações transportadoras Léo do Acanaária, sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo e hoje um dia histórico porque nós estamos acompanhando a chegada às ruas dos primeiros caminhões brasileiros elétricos produzidos em série E claro que a gente vai trazer vocês para bordo para dar uma volta Ana Beatriz, bom dia, seja bem-vinda Vamos lá, a gente está aqui com o Bruno da Volkswagen que vai ser o nosso motorista hoje Vamos lá? Vamos lá Vamos andar nesse caminhão e mostrar para vocês essas novidades Giovano, seja bem-vindo Estamos aqui prestes a entrar no e-delivery, o primeiro caminhão 100% elétrico brasileiro E olha, a gente está aqui nesse que está configurado com o implemento para transporte de bebidas Lembrando para vocês que o e-delivery foi projetado no Brasil e é fabricado na fábrica da Volkswagen em Resende É um caminhão 100% brasileiro Antônio Marcos, seja bem-vindo Silvio Soares Todo mundo aqui com a gente ao vivo no Transporta Brasil Vamos mostrar para vocês aqui a operação desse caminhão Olha só, está aqui a alavanca de câmbio dele É um caminhão 100% elétrico com motor elétrico brasileiro E olha só, vamos dar a partida aqui e vamos sentir Aí pessoal, o caminhão está ligado Prontinho para sair E a gente está aqui no Jockey Club de São Paulo No circuito montado pela Volkswagen Para a gente mostrar para vocês a operação desse caminhão Vamos lá então Podemos ir? Podemos ir Beleza Selecionou a marcha De rolagem do veículo para frente e para trás Liberou o freio Vamos lá? Vamos lá Pessoal, e esse caminhão por ser elétrico Ele tem aí todo o torque disponível aí no acelerador E é um caminhão que tem torque de caminhão extra pesado, viu? Vamos aqui fazendo aqui esse circuito Pode chegar mais pessoal Pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta Quem tiver alguma dúvida Pode falar com a gente Que a gente está com os especialistas da Volkswagen aqui E pessoal, a primeira coisa que a gente sente é Não tem barulho Não tem a vibração do motor E esse caminhão Ele é dotado de suspensão pneumática Que traz bastante conforto também Para o motorista Que precisa ficar o dia inteiro fazendo entregas, né? Pessoal ao vivo com a gente Sejam bem-vindos, viu? Pode chegar mais Que aqui tem caminhão elétrico para vocês Olha só Pessoal, e esse caminhão aqui, ó Ele é Ele já sai de fábrica Com o sistema Rio Que é o sistema de conexão online Para você fazer a gestão da sua frota Olha só Tem um pessoal aqui Saludos para nós outros Nossos amigos de Chile Muito obrigado Andres Está aqui com a gente Muito obrigado Graças Josiel está aqui com a gente também O meu xará Leonardo está aqui com a gente Falando, ó Ele está perguntando a forma de recarga Boa pergunta E ele tem várias formas de recarga Pessoal A Volkswagen fez uma parceria com a ABB Com a Siemens E também com uma empresa De energia solar E tem vários tipos de recarga Ó, nós vamos aqui Agora A gente parou o caminhão Vamos mostrar para vocês aqui A aceleração Para vocês sentirem o torque dele Vamos lá, ó Estamos aqui parado Já já vou falar sobre a estação de recarga A gente vai mostrar aqui para vocês Vamos mostrar a regeneração também A gente vai começar logo na frenagem Olha lá, pessoal Ele tem um sistema Quando você faz a frenagem do caminhão Ele para de gastar a bateria E começa a carregar Vou mostrar aqui no painel para vocês, ó Aqui Vamos lá Pessoal, coisa de cola no banco aqui, viu? Porque o torque é muito grande Ó, nesse momento ele está gastando a bateria Quando bota o pé no freio Ele deixa de gastar E devolve energia para a bateria Edu, ele é 100% elétrico Ele é a versão elétrica do delivery diesel Que já é um caminhão conhecido, né? Pela galera Por todo mundo E, como eu estava falando As estações de carga São várias Tem várias opções Dependendo aí Da configuração E do uso do caminhão E, em média Para você fazer uma recarga De 80% da bateria Ele consegue fazer aí Em menos de duas horas Seja bem-vindo, Wellington Seja bem-vindo, Antônio Toda essa galera que transporta o Brasil de verdade Está aqui com a gente Muito bom falar com vocês ao vivo, viu? Olha só O Antônio Marcos está perguntando Se os freios são a ar Sim Sim, eles são a ar E eles são conectados aí Com o sistema elétrico Para fazer aquela regeneração Quando você bota o pé no freio Ele começa a devolver energia Para a bateria Outro ponto importante da regeneração É que, além dela recarregar as baterias O arraste elétrico que o motor gera Ele ajuda também na frenagem Então ele funciona como um freio secundário Assim como num retarder, por exemplo Num veículo pesado Você sente ele segurar Quando eu tiro o pé do acelerador, né? Mas segurança também é para a sua operação, né? Olha só, pessoal E a Volkswagen Ela está trazendo também Não é só o produto Porque ela tem também Toda uma consultoria para as empresas Para que você possa usar o caminhão Da melhor forma possível Incluindo também Treinamento para os motoristas, viu? Perguntaram da forma de recarga Ela é do tipo plug-in Ou seja, tem a estação E você vem e Conecta o cabo No caminhão Existem algumas estações Que permitem até seis caminhões Sendo carregados simultaneamente Seja bem-vindo, Luiz Cláudio Galera está online aqui com a gente Muito obrigado, viu? Boa tarde Boa tarde ao Altair Que está aqui com a gente também Galera mandando aqui, ó Perguntando se é só elétrico Ou se tem Esse veículo aqui É o e-delivery Ele é 100% elétrico Mas a Volkswagen Tem toda uma família De caminhões Desde o 3,5 toneladas Que é É movido a diesel Já está ótimo Pessoal Vamos, vamos Aqui, ó A rede de concessionários Está preparada para os reparos? Sim, Eduardo A rede de concessionários Da Volkswagen Está preparada E é um fato interessante O pessoal pergunta muito Sobre a manutenção Do caminhão Para vocês terem uma ideia Esse caminhão aqui Ele compartilha 80% das peças De um caminhão a diesel Então, tirando a parte Do motor e transmissão São as mesmas peças É a mesma É o mesmo cuidado Que a rede Volkswagen Vai ter Com vocês, viu? O Altair está perguntando Se facilita o financiamento Para o autônomo Legal As perguntas de vocês Estão muito boas, viu? O Altair A Volkswagen tem Dois planos Para facilitar O acesso a esse caminhão Um deles É o Finame Que você pode fazer Com carência De até 12 meses Para a primeira parcela E com taxa De 0,88% ao mês E também tem a novidade Que a Volkswagen Está lançando O primeiro consórcio De caminhão elétrico Do Brasil Que é pelo grupo Magi Um consórcio De 80 meses Com 4% apenas De taxa De administração Esses 4% Você dilui Ao longo dos 80 meses Para facilitar O pessoal Os detalhes disso A gente vai ter já já No portal Transporta Brasil Valeu demais Galera Muito obrigado Cris Bueno Salve Salve Cris Bueno Muito obrigado Por estar sempre Com a gente aqui Está sempre Transportando o Brasil Ele e a Elane Um abraço Para vocês Obrigado demais Pelo prestígio E por estar aqui Com a gente Vamos de novo Aqui fazer A aceleração Para que vocês Sintam aí Olha só pessoal O torque máximo Ele ganha Ele ganha velocidade Muito rápido E a frenagem Também é bem suave Bem tranquila E é legal pensar Que enquanto está freando Ele está regenerando A energia da bateria Viu Valeu demais O Leandro Nogueira Que está aqui Com a gente Obrigado Joel Joel Então está com a gente Também Um abraço Viu Para você Para toda a galera Que transporta o Brasil De verdade Valeu demais Tem bastante gente Aqui ao vivo Com a gente Acompanhando Essas novidades E nós vamos descer Do caminhão Aqui Eu vou mostrar Para vocês As estações de recarga Que tem disponíveis Para vocês entenderem Como que é Essa operação E olha Fica aqui com a gente Porque tem sempre Novidades Sobre a vida Em movimento Está aí a versão 11 toneladas Aqui do nosso lado Muito obrigado Viu Valeu Vamos lá galera Continua comigo aqui Que eu vou mostrar Para vocês agora A estação de recarga Que o pessoal perguntou Viu Só o caminhão Por fora Está aí a delivery 14 toneladas Essa versão branquinha Tem 11 toneladas Aqui do lado Está com o baú Frigorificado Da FI Brasil Vamos dar uma olhada Aqui Vou mostrar para vocês As opções Que existem Para carregamento Do caminhão Está aqui Esse é um dos parceiros Da Volkswagen Você simplesmente Retira o cabo Conecta no caminhão E aperta o botão E aperta o botão aqui Para iniciar A recarga Aqui Tem uma versão De carregador Da ABB Dois conectores E tem várias opções Para você Que precisar E fazer A recarga Do seu caminhão Vamos acompanhar Aqui Está aí gente Olha o barulho Não tem aquele ruído Castanhado Do diesel Que a gente Tanto ama Mas É um caminhão Bastante interessante Olha só O Cris Bueno Está falando aqui É realmente incrível Que anos atrás A gente imaginava Que a eletrificação Viria nos extra Pesados Mas caiu Como uma luva Nos três quartos É verdade Olha só Eu vou falar Com o pessoal Aqui da Volkswagen Que o Cris Bueno É um cara Que transporta O Brasil De verdade Precisa testar Esse caminhão Aqui Saber a sua opinião Cris Vamos armar Para a gente Fazer Esse conteúdo Aqui Em primeira Para vocês E viva o futuro Antônio Verdade Viva o futuro Muito interessante Acompanhar Olha só Freio a ar Viu galera Está ouvindo aí Muito interessante Acompanhar Aqui essas novidades A Volkswagen Está com Quatro modelos Aqui Tem mais um Lá No fundo Fazendo aí A demonstração Desses caminhões Que são os primeiros Caminhões 100% elétricos Fabricados Em série No Brasil Legal demais Ter vocês Aqui com a gente Viu Olha só O Thaí Falou que ele Tem um caminhão Baú Em Cuiabá E ele faz entrega Gostou do caminhão Muito obrigado Um abraço Para todo Mato Grosso Para toda a galera Que transporta o Brasil De verdade Em Cuiabá Valeu demais A galera Que está ligadinha Com a gente Aqui No Transporta Brasil Viu Muito bom Estar com vocês E é isso pessoal Se quiserem mais Alguma informação Se tiverem alguma dúvida É só deixar aqui A sua pergunta No nosso Na nossa área Aqui de comentários Desse vídeo E não se esqueçam De compartilhar De dar like E dar uma força Aqui para o trabalho Da gente Que é muito importante A participação De vocês Viu Obrigado demais A vocês Que transportam O Brasil de Verdade Que estão com a gente Aqui Fiquem ligadinhos Aqui no Transporta Brasil Para mais conteúdos Sobre a vida e movimento A qualquer momento Um abraço a todos Até mais